A CIDADE NO BRASIL 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 Somos um muro. Me consigo ter. Preciso fugir. Saiam na frente. Alguém quer aprender uma ursa. Me consigo ter. Preciso fugir. Andy. Proteja o neve. Somos um muro. Merda, o neve caiu. É. Cala, cala. Seju. Yala, yala. Ai, não é isso. Jede, tu, sem, e nem tu, Eber. Ha, ha. Ah, oi? Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi, oi. Não, não, não. Ah. Vou arrancar suas tripas! Saiam do caminho! Filho da... Não tenho nada a oferecer, só minha gratidão. Eu vou ter outras recompensas. Este amuleto vem do Vidente. Ele previu que você ia precisar de proteção. Por que eu ia querer essa porcaria? Apenas pegue para podermos terminar com isso. Bom, quem sabe usar isso vai deixar minha mãe feliz. Merda! 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 O que está acontecendo? O quê? Eu vou matar você! Eu vou matar você! Eu vou matar você! O quê? Eu vou entregar você! Eu quero que você fosse! Eu vou matar vocês! Eu vou matar você! Eu vou matar! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu nem lembro como é que entra lá, para falar a verdade. Vou pegar o item do ritual primeiro. Depois, caço as aves. Ele se geria. Depressa, amor. Depressa, amor. São os túneis que o vidente mencionou. Estão no caminho certo. Eu tô gravando aqui. Eu comecei agora. Agora, como é que eu vou dar, tem? Ei! Ouviu isso? Abre os olhos, irmão. Ninguém vai nos surpreender. Eu vou te matar! Você vai sofrer por isso. Patético. Isso vai ser fácil. Vou pegar... Vou arrancar as suas tripas. Você vai... Oh. Ah, cheguei tarde demais para evitar o mal. Eu busco no mato. As divinas estão ao redor dele. Que o amuleto preserve o Kha dele. Preciso remediar isso. Merda! 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 O fogo que me afaga. O fogo que me afaga. O fogo que me afaga. Caramba, que caminho. O fogo que me afaga. O fogo que me afaga. O fogo que me afaga. Fim. Ok. Ah! You rap, we innocent! Pai! Ah! 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 Pelos deuses! Você enlouqueceu? Decision! Se acham que podem se meter com a gente... Melhor eu não ser visto nesta área. Aqui está tudo como outro lado, velho. O quê? O quê? Ei! O quê? Tudo o que era para ser do palácio. Ei! Ei, o quê? Você devia ter ficado longe daqui! Pegaram? Aí está você! Arrancar suas trevas! Enfim! Pai! Rádio! Ah! Ah! Uh! Ah! Ah! O que é isso? Fala português 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 O que é isso? Não vou. Eu vou ter ficado longe daqui. Morra, desgraçado. Eu vou te matar, suas tripas. Alarve, ataca! Vou arrancar suas tripas. Alarve! Alarve! Eu vou te matar, oi. Próximo. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é esse álbum? O que é esse álbum? Com licença! Caralho! Eu não sei. Eu não sei. ao vivo vai cantar agora vai ter que sair aqui galera vai continuar em quanto tempo que deu nem meia hora o que deu nem meia hora